Bom galera, vamos para a segunda parte do evento da Alisa, que vai ser o Museu da Inocência. Inocente não tem nada, né? Vamos lá. A cada 9 segundos gerará uma posição aleatória, um campo de dilapidado. Depois de 6 segundos causará dano contra os inimigos, dentro de um campo de reduzir a defesa deles em 60%. Olha! Primeira parte, controle de grupo, né galera? Se tiver um vent, um caso, uma sucrose, aqui você vai à festa. Segunda parte, os lobos vão ter que levar bastante cura. Terceira parte, é, nas três, na verdade, controle de grupo, né? Esse último aqui, eles têm uma certa resistência, mas eu vejo que não tem a Cryo. Então, se a gente levar a personagem de Cryo, eu já consigo congelar todos os íris daqui, ó. Beleza? Então vamos lá, vamos ver os personagens de teste que tem aqui. Então, a Kokomi, não, a Kokomi não. É, tem a Kokomi Venti, ó, viu? Já tem um vent aqui de controle de grupo, a Jona e a Yanfei, ó, que legal. Vou usar a Yanfei, nossa, a Yanfei pode usar nos três. A Kokomi, nós vamos usar a Kokomi, vou colocar ali depois. Vou colocar o vent, vou colocar a Kokomi, que já pode vir na parte de baixo também. E, vou botar mais um aqui, posso levar a Yanfei, um Anemo, já tem, vou pensar, vou levar uma chame, vai. Vai dar um suporte ali. Aí embaixo aqui, vamos lá. Embaixo eu posso levar o Cason, que vai ser bom ali pra juntar os bichos também. Esses cão, a Jona é meio chato. É, cura tem. Então, posso levar, deixa eu pensar, um Albedo. Tem um Albedo aqui. Na parte de baixo eu vou levar a Yaka, a Jona. Na parte de baixo do Dury, que a Yanfei também veio pra cá, né? É. E agora, o Paco Cancela. Vamos ver, a Jona tá aqui. Então, é o seguinte. Na parte de baixo, a que tá Yanfei de novo, eu vou utilizar o Zongiri pra dar um escudo pra ela. Aí eu posso utilizar o Shinkyu, que sobrou aqui pra mim. E mais um aqui, pra dar controle de grupo. Uma Sucrose. Vou levar a minha Sucrose. Ela não tá tão buildada, mas dá pro gasto, né? Agora, nas habilidades, vamos colocar aqui a Nemo. Aumentar o Redemunho. O Vente vai fazer a festa. No último, eu vou colocar o Cryo. Esse do meio, eu coloco o Pyro. E a Nemo. Deixa eu colocar a Nemo aqui. Os primeiros, eu vou colocar a Nemo. Ah, esse aqui o Vente vai fazer a festa. Aí, ali embaixo, eu coloco esse buff aqui. Supremo de todos os membros, aumenta em 60%. Então, Supremo, no caso, acho que eu vou deixar aqui pra última fileira. E no meio, vamos levar as espadas aqui, né? Ela vai dar um buff, aumenta o ataque de todos os membros da equipe em 60%. Então, bora. Pronto, galera. Vamos lá, hein? Aqui é controle de grupo. Não tem segredo, ó. Coloca aqui. Se o Vente... Eu não acredito que o Vente fez isso. Tudo bem. Ainda bem que puxou os bichos pra cá ainda. Vamos lá, vou vir pegar um lugar aqui. Dentro dessa área aqui é bom ficar porque vai sair uma onda, tá vendo? Assim que carrega, sai uma onda de dano físico que ajuda. Vamos juntar os bichos. Aí, é um fio bem forte aqui. Olha. Vamos até voltar com a chaninha aqui, hein? Vamos lá. Nossa, é muito bichinho. Eu tô tendo um pouco de problema aqui com a recarga, mas vai. Vai ver. O caçolinha tá brabo aqui. Ah, sentindo falta de recarga aqui, né, gente? Aí! Enquanto a da Ásia também não tô muito forte, então... Sempre sofro um pouquinho aqui. Os bichos têm bastante HP. Aí, vamos pra segunda parte. Segunda rodada. Agora aqui a gente tem quem? Yonsei, Kazuha, Kokomi e Albedo. Vamos iniciar, colocar a flor do Albedo, puxar os bichinhos aqui pro meio. Deixar a cura e fazer a festa. Pum, aí é um feio mesmo, ela fala, né, ela fala, pum. Aí, eu não vou, né? O caso aqui é muito bom, né? O caso, ó, pode usar sucrose, 20. Ó, sempre lembrando de colocar cura, porque aqui os bichos têm brabo, né? Olha só como que desce a vida Ainda bem que a Mi Hoyo tirou esses bichos da vida Nossa, sobrou dois cachorros Um pouco grande, deixar aqui a cura Três é quatro minutos cada parte, então de boa Aí, aí, acabando Mais esse Eu coloquei no mais difícil pra pegar bastante ponto já, então galera Não precisa, não precisa, né? Colocar no meio aí, você já consegue ponto suficiente pra resgatar a skin da minha Se colocar no fácil, você já consegue Que eu gosto de desafios Quero testar aqui se a minha conta tá boa Agora vamos lá, agora a Zong Lee Esses bichinhos é chato, mas aí tem a Sucrose aqui Olha só que legal Taca a ult dela aqui no meio São vinte e quatro bichinhos Tá preu, já foi dois Quatro, cinco É rapidinho até Lembrar de renovar o escudo aqui do Zong Lee Comenta aí galera o que vocês estão achando do evento Se esses eventos de batalha é legal, né? Opa, escudo Pegar energia Aí, joga lá no meio Eu tô usando bastante os personagens de teste aqui pra mostrar pra vocês que dá pra passar no difícil com esses personagens Só que quem tem dificuldade, fala que não vai conseguir pegar a skin, consegue sim Ô louco, que isso mano, isso aí é um feio aqui Quarenta K seguido Tá arrancando o Mike e minha rotal Aê, terminamos galera Ó, fiz quinze mil pontos, hein? Então eu consegui fazer aqui quinze mil pontos nesse segundo dia E aí, deu pra pegar tudo na loja Com oito mil você já pega tudo Então o segundo dia é completado galera, é isso aí Então até o próximo vídeo, valeu e fui Tchau 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 Tchau